Eu tô com vontade de te ver, já vai estar no bem, que vai me assustar As pessoas a não saber falar de você, e não tem porquê falar de mim Eu mudei o meu cabelo, me tatuei, vou dedicar de amor Tenho muitos bons amigos, e ainda me sinto tão só Só não sei que, ou a que se faz, e de luz Esquece o enche, diz que a minha graça é pra nós Eu tô com vontade de te ver, já vai estar no bem, que vai me assustar Eu tô com vontade de te ver, já vai estar no bem, que vai me assustar Conheci outros lugares e noites, já não sou mais tão digno Eu tô com vontade de te ver, já vai estar no bem, que vai me assustar Eu tô com vontade de te ver, já vai estar no bem, que vai me assustar Eu tô com vontade de te ver, já vai estar no bem, que vai me assustar Eu tô com vontade de te ver, já vai estar no bem, que vai me assustar Eu tô com vontade de te ver, já vai estar no bem, que vai me assustar Eu tô com vontade de te ver, já vai estar no bem, que vai me assustar De buscar a vida, de buscar a vida, de buscar a vida, amor